Um surto de febre chikungunya está assustando o Rio de Janeiro. Oito cidades do estado confirmaram o aumento dos casos e especialistas alertam para o risco de uma epidemia da doença. O endereço é um bairro urbano e nobre da zona sul do Rio. Num lugar como esse, Sandra nem podia imaginar que o inimigo fosse entrar em casa. De manhã cedo, fui ao banheiro e senti uma picada, uma coceira e falei, hum, acho que me picaram. Febre alta, mal-estar, vômitos, nada foi pior que as dores nas articulações. Já não aguentava mais me mexer sozinha, me sentar, me levantar sozinha, não aguentava mais. Meus joelhos doíam muito, minhas mãos inchadas. É a terceira vez que Sandra é vítima do Hédios Egipte. Depois de pegar dengue duas vezes, agora é a hora da febre chikungunya. E o pior dessa doença é que as dores podem continuar por muito tempo. Chikungunya é a doença que tem maior morbidade. É aquela que mantém o paciente doente mais tempo. Às vezes dois, três meses ou mais, com muita dor nas articulações. Inclusive impossibilitando essa pessoa de trabalhar. O chikungunya é um vírus novo no Rio de Janeiro. Até este ano, o estado ainda não havia tido o histórico de transmissão. Como o vírus se espalha muito rapidamente por meio do mosquito, os especialistas alertam que é grande a chance de epidemia. Além da capital, outros sete municípios na Baixada Fluminense e Norte e Noroeste do estado estão com surto da doença. São 469 casos suspeitos, 123 já confirmados. Não há tratamento. O paciente deve fazer repouso e consumir muito líquido. Mas para 30% dos infectados, não há sintomas. Nesse momento, a única forma mais eficiente e segura de combater essas doenças é combatendo o vetor e combatendo os criadores de mosquitos.